O site Araguaia Notícia, que está há 15 anos no ar, valoriza a cultura e está aqui na cidade de Torre Chorel, acompanhando o primeiro festival de música do Araguaia organizado aí pela prefeitura, através do prefeito Tiago Timo reunindo aí artistas de sete estados que estão se apresentando nesse palco essa estrutura que foi montada aqui sábado tem a banda Tropicália que vai estar por aqui sensacional a apresentação aqui desse evento que valoriza a cultura em nossa região Vanei, parabéns pela qualidade do festival até agora só música boa que eu ouvi aqui, são 20 músicas concorrendo? Sim, 20 músicas classificadas Ronaldo, nessa fase eliminatória que acontece hoje e dessas 20 músicas, vão 10 para a final, que é a grande final que acontece amanhã nós estamos, como eu digo, ressignificando a história dos festivais na região do Araguaia aqui no nosso município de Torre Chorel, que também tem essa história de festivais de música Aliás, eu parabenizo você pela coragem de fazer um festival de música inédita porque para o cidadão subir no palco ali com a música dele mesmo, não é fácil para o artista isso, a ideia era essa, é a gente dar luz aos nossos compositores, aos escritores musicais da nossa região, de Torre Chorel também, nós tivemos também aí nesse hall de classificados intérpretes, compositores de Torre Chorel, da região do Araguaia, do estado de Mato Grosso e de outras regiões também, do Pará, que está aqui hoje, de Goiânia representando a música de forma genuína, autêntica, né, da criação do ineditismo Olha, parabéns, Vanei, aproveito que o pessoal está vendo hoje agora nessa reportagem e convido o pessoal para ver a final neste sábado, que vai ser agora, gente, dia 6 a final convido o pessoal do Araguaia Notícias Aqui com o Araguaia Notícias, convidando, né, toda a população de Torre Chorel A região do Araguaia, para estar aqui presente, na culminância desse festival que irá acontecer amanhã, aqui em Torre Chorel, com a maior premiação da história da região 21 mil reais de premiação, sejam todos bem-vindos aqui em Torre Chorel amanhã, hoje e amanhã, a cidade é de vocês Eu estou ao lado aqui do professor Edilson, ele é da cidade de General Carneiro Alô, General Carneiro, também no festival Você apresentou a música Palhoça Música Palhoça, uma música que fala do sertão, fala das nossas raízes E essa música, na verdade, ela fala da minha origem, né Porque fala do fogão a lenha O meu pai era carreiro, então eu trago também o carro de boi, né Então eu trago um pouco a minha vivência lá na roça Eu tenho uma curiosidade, professor, para compor a música, o senhor demorou muito tempo Como é que foi o processo de preparar a letra, dar ritmo nela e tudo, como é que foi? Olha, cada música é diferente Essa música, em particular, ela foi rápida Porque eu já tinha muitas coisas na cabeça E aí, numa madrugada, ela veio Peguei o violão e depois forçou a ajustar O senhor já cantava? Antes ou é a primeira experiência de participar de um festival? Não, esse é o terceiro festival que eu participo Participei do Fescan lá em Campo Verde Fiquei em quarto lugar com ela E já havia participado com outras músicas minhas E agora eu estou defendendo essa música aqui Estou no Cantor em Chorel Então tá certo, boa sorte, professor Professor Edilson, representante General Carneiro com a música Palhoça Tânia Assunção, ela é de Barra do Gaças Também aqui no Festival de Música de Torre Chorel Jane, você está concorrendo com qual música? Eu estou concorrendo com a canção Recomeçar A composição própria, ela traz uma mensagem de respeito, gratidão e esperança Em relação aos nossos ancestrais É, bem interessante E como é que é participar desse festival? E a importância desse trabalho que o Torre Chorel dá fazendo aqui? Muito importante para a nossa cultura Olha, boa sorte, Jane Quem sabe amanhã você está na final com a música que você está concorrendo Eu espero, porque a gente se dedica para isso, né? Então, eu sou muito grata por estar aqui participando Eu convido você que acompanha o Araguaia Notícias Que mora na Barra, Aragaça e região Para prestigiar e vir para cá Vale a pena Torre Chorel, cidade brilhante Saindo na frente, relembrando o tempo dos festivais E aí